Se você gosta de mutantes, se você gosta de X-Men, esse é um baita de um vídeo pra você Porque o ex-artista da Disney, pois é, o cara trabalhou até na Disney, né Jason Pastrana, ele acabou criando algumas artes conceituais que os mutantes teriam dentro da Marvel, né Assim que os mutantes pisarem na Marvel, forem adaptados, né, pros filmes ter um filme dos mutantes, dos X-Men Provavelmente eles terão essas aparências que veremos aqui nesse vídeo de hoje Jason Pastrana, como eu falei, ele já trabalhou criando algumas artes conceituais e designs ali pra Disney E a gente sabe que agora os mutantes, os X-Men, fazem parte da Disney E ele criou essas artes bem focadas no mundo real Então são artes incríveis desses personagens que pode muito bem, cara, ser adaptado aí pro futuro dos mutantes no MCU Pra gente começar aqui então, temos a arte conceitual do Ciclope, cara, o líder dos X-Men, né E olha, tem uns numerozinhos aqui também, então você pode colocar aqui nos comentários qual das artes você mais gostou Pra uma adaptação no MCU, se eles fossem contar a origem do Ciclope, o início dele ali como líder, né, dos X-Men, entrando na equipe Eu acho que tinha que ser essa daqui, ou essa daqui, a 1 ou a número 4, são as que eu mais prefiro E que mais, na minha opinião, se aproxima do Ciclope nos quadrinhos, no início, pelo menos, né, no início dos quadrinhos ali do Ciclope Porém, eu adoraria, cara, ver esse daqui também Esse daqui um dia a gente tem que ver o 9 O 9 nos quadrinhos mais recente, o Ciclope, ele utiliza, né, um traje que tem inclusive um capacete bem parecido com esse daqui Então, cara, o 1, o 4, o 8 e o 9 eu acho que são perfeitos Esses outros aqui, não sei, pode ser legal também, mas achei um pouquinho mais estranho Esse daqui é bizarro, esse daqui é bizarro, cara, parece até aquela versão do Batman que é o Homem-Coruja, né Não gostei tanto não, achei bem estranho Mas então, eu gosto do Ciclope com cabelinho pra fora, então, pro início, ele utilizando esses dois aqui E depois, num segundo, terceiro filme, tendo uma evolução do personagem, ele colocar um desse aqui tampando também o cabelo Eu acho que fica incrível, cara Ó, tem esse visual dele aqui também, que ele imaginou um pouco o personagem inteiro, né, porra, da hora demais Mas esse traje que ele imaginou também, é um traje realmente de herói, né, do dia a dia E tem quase uma armadura aqui também, gostei, gostei Aqui agora temos a Tempestade, a Storm Caramba, temos uns visuais aqui bem da hora, cara Esse daqui me lembra o de X-Men Dias de um Futuro Esquecido lá, né Que aparece a versão mais jovem da Tempestade, X-Men Apocalipse, que tem ela bem parecida com essa daqui Cara, eu gostei de todas, mas acho que essa daqui, a número 7 pra mim, tá incrível Tá incrível, inclusive me lembra muito a Tempestade dos Quadrinhos Mas também tem esse detalhe aqui, ó, na 4, que eu gostei bastante Ah, eu não sei, é muito da hora A Tempestade nos Quadrinhos, ela começa como uma deusa, sendo adorada lá pela tribo dela Essa daqui tá com cara de deusa, a número 3 Então ela pode começar, talvez, com esse visual aqui E depois migrar pra esse visual 7 aqui Esses 6 eu acho que eles não irem fazer de novo não Porque ia ficar muito próximo ao que a Fox fez Então eu acho que ia começar no 3 aqui, ir pro 7 Mas os outros também são bem da hora Tempestade, que é uma mutante de nível ômega E com certeza ela tem um grande destaque nos filmes dos mutantes dentro da Marvel Seguindo, nós temos agora o Wolverine, cara O traje do Wolverine ali no ator, em live action, sempre foi uma grande discussão aí Se um dia a gente teria, se não teria Se isso ia ficar ridículo no personagem, né, no Wolverine Porque o traje é muito colorido Ou se iria ficar legal E aqui a gente tem a prova que ficaria legal Olha isso, cara A gente tem 9 visuais aqui do Wolverine Um mais louco que o outro Assim, alguns são estranhos, né Um eu não gostei tanto não, porque não tem o chifrinho do Wolverine Então fica muito liso ali a cabeça dele Porém os designs são da hora E essas cores aqui também, cara Olha, o 7 e o 5 Tá muito incrível Porém, tá parecendo uma versão alternativa do Pantera Negra Então eu não gostei tanto, tá O que eu mais gostei aqui Eu acho que foi o número 6 O número 6 e o número 8 O 6, 8 e... Não, na real, o 3 e o 6 O 3, o 6 e o 8 estão incríveis Qualquer um desses aí Eu acho que a Marvel acertaria em cheio em trazer um personagem assim Mano, os detalhes do traje Os detalhes da máscara também Tá incrível Tá incrível, quero ver isso E aqui tem no corpo todo, né O tamanho real do traje Então ele fez aqui a luva Mano, pra mim tá incrível Tá incrível Inclusive ele bota aqui do lado, né Como se fosse um visual alternativo Pode ser O Wolverine pode utilizar essa máscara aqui E em algum momento Quando ele precisar fazer uma missão ali Uma coisa mais furtiva Ele tá utilizando, né Esse traje completo Seria bem da hora de ver O que vai acontecer com o Wolverine? A gente sabe que ele foi confirmado em Deadpool 3, né O Rue Jackman, o ator que viveu lá na Fox também Vai voltar pra cá Porém, eu acho que ele não vai ser o Wolverine principal do MCU Eu acho que depois de Vingadores Guerras Secretas A gente vai ter um reboot parcial Assim como foi nos quadrinhos Nos quadrinhos foi mais pra fundir o universo Ultimate, né Que tinha lá o Miles Morales, por exemplo E outros personagens Com o universo principal Que era o 616 Então eles utilizaram o recurso, né De um reboot parcial com Guerras Secretas E eu acho que vai ser a mesma coisa agora Na Marvel, no UCM Então eu acho que depois de 2025 ali 2026 A gente vai ter anúncios de filmes dos mutantes Com novos personagens E aí que eu acho que eles vão escolher um novo ator Pra viver o Wolverine mesmo ali do zero E aí quando isso acontecer A gente tinha que ver um traje desse Continuando, temos agora a Vampira Rogue, cara E ela tá voando aqui, né Pra quem não sabe, sim A Vampira nos quadrinhos Ela absorveu os poderes da Capitã Marvel E esses poderes ficaram com ela permanente, né Então ela consegue voar Tem super força, super resistência Que são os poderes básicos ali da Carol Danvers Então por isso que ela tá voando aqui, né E cara, da hora O visual da Vampira é isso mesmo Não tem muita coisa não Franginha ali, branca, né Dela, o traje clássico dos X-Men Show Perfeito Aqui agora temos o visual do anjo Ou também chamado de arcanjo nos quadrinhos, né Apareceu também na animação X-Men Evolution Apareceu em Wolverine os X-Men também E também nos filmes dos X-Men da Fox, né Porém, esses visuais aqui estão me lembrando muito O arcanjo Que fez parte lá do filme X-Men Apocalipse Onde o vilão Apocalipse Dá uns poderes ali a mais Dá um upgrade de poder no anjo Todos esses visuais aqui eu acho que estão incríveis Desses aqui, eu acho que o número 1 Número 5 e o 6 estão os mais legais Mas todos estão bem da hora Então a Marvel pode utilizar qualquer uma desses trajes aqui Que eu vou gostar Mas aqui realmente eu fiquei muito indeciso comparado com os outros Então me ajuda, cara Comenta aqui o que você acha também Você pode botar assim, ó Wolverine traje 1 Arcanjo traje 2 Aí tu vai botando Faz uma listinha nos comentários Nosso querido Bob Drake O Homem de Gelo também ganhou uma arte conceitual Porque quem não sabe, cara Por que ele fez do Homem de Gelo E não de outros mutantes O Homem de Gelo, se você não sabe Ele faz parte da primeira formação dos mutantes Ele fez parte nos quadrinhos É que na animação X-Men Evolution Que ele começa a aparecer lá com os novos mutantes Mas era pra ele ter aparecido no início também Mas bem, então ele fez aqui a arte do Homem de Gelo Que é um dos principais mutantes Inclusive a mutante de nível ômega Tem vários vídeos aqui no canal sobre ele Tem uns designs bem daora, cara Eu gostei de vários Esse 5 aqui tá incrível Tá parecendo muito como o Homem de Gelo nos quadrinhos Quando ele entra nessa forma de gelo Esse daqui também, o 4, tá bem daora E o 2 tá com o traje clássico dele dos quadrinhos também Mano, tá tudo incrível aqui Mas eu acho que esses 3 aqui O 2, o 5 e o 4 Tão os melhores Qualquer um desses aqui ficaria incrível E aqui a gente tem a arte dele completo, cara Eu gostei pra caramba também desse Moicano aqui Ele tá com uma lança de gelo Olha que legal Um bastão de gelo aqui Esse traje clássico dos mutantes aqui Com uns detalhes muito daora Gostei, hein Gostei Tá incrível isso daqui Só que eu prefiro, acho que sim O cabelo dele Ou talvez com aquele cabelo um pouco mais pra trás, né Que nem tava na arte ali Mas gostei Aqui a gente já tem um anti-herói praticamente Que é o Gambit, cara Olha só o visual dele O bastãozinho dele Com os detalhes Com os LEDzinho, né Tudo que tem LED Dá mais FPS, né O olho dele também Aqui eu gostei, gostei muito Porém, eu prefiro esse de baixo aqui, ó Eu prefiro esse que tem o cabelinho dele Que é o cabelinho mais tradicional do Gambit Por mais que sim Na animação X-Men Evolution Ele tem um cabelinho menor Mas eu gosto do Gambit com cabelo grande, cara Mas o traje dele tá perfeito Temos também o Colosso Mas o Colosso tá bem normal A gente já teve o Colosso lá no Deadpool, né Então tá bem normal O Colosso é isso aí mesmo Não tem muito o que fazer X-23 X-23 tá fenomenal, cara Olha isso Laura aqui, meu Ó, tem uns traços aqui De ferimentos nela também Não tinha que ter, né Ela tem fator de cura, pô Mas, pô, tá incrível, cara Eu gostei muito desse design Fica parecido com aquele do Wolverine lá Só que aqui fica mais feminino, né Cara, eu gostei muito Muito mesmo Esse cabelinho dela aqui também O traje dos X-Men clássico Mano, foda Aqui a gente tem o Fera, cara Né, tá com uma aparência um pouco mais jovem Não tá tão brutamonte assim, né Que normalmente o Fera Eles retratam mais brutamonte Mas aqui tá mais Tá menor Gostei Gostei do olho dele Gostei do dentezinho dele aqui Das cores, do cabelo Gostei, gostei Olha essa aqui do Gambit, cara O modo mais furtivo dele Se ele for tipo um anti-herói aparecer Mano, tá da hora Tá parecendo um ninja isso aqui, hein Gostei Acho que de todos esse aqui é o melhor A gente tem também aqui a Mística, cara Ó, tá bem da hora Diferente do que mostraram pra gente Lá nos filmes, né Da Fox Essa Mística, ela tá um pouco mais saturada E eu gosto disso A pele mais azul O olho mais amarelado E o cabelo muito avermelhado Eu gosto disso Esse traje também dela aqui Furtivo, de espiã, né Essas armas que ela tá utilizando Tem até um detalhe aqui, ó Que é o detalhe que ela tem, né Uma tiarazinha muito incrível Gostei, cara Quero ver uma Mística nessa pegada Tá muito parecida com a Mística Dos quadrinhos mesmo Ó, esse daqui Já não é o Fera, tá É o Noturno Noturno dos X-Men Um dos meus personagens favoritos Ele tá bem parecido com o Fera Mas eu gostei muito Esse traje dele também O olho amarelo A orelha aqui é pontilhada Por quê? Porque o Noturno Ele é filho do Azazel Que é um demônio mutante, cara Então o Noturno tem Essas características aqui Parecidas com a de um demônio Por causa disso Por causa do seu pai E ele também é filho da Mística, né Então o olho amarelado A orelha da Mística Tá bem da hora Adoro o Noturno Quero ver ele mais Um design do Magneto Incrível Traje fantástico Tá com a barbinha aqui, né Eu gosto Eu gosto do Magneto Um pouco mais velho Não tão novo Então, cara Olha esse capacete Olha o design disso Totalmente diferente Do que a gente viu lá na Fox Muito mais incrível Muito mais Aqui a gente tem o Apocalipse Tá parecendo um sapo Pra mim Não sei Não gostei tanto desse Apocalipse Sim, tá parecendo um monstro Mas tá um cara de sapo Tá meio estranho Mas tudo bem Tá bem fiel ali Ao Apocalipse dos quadrinhos Que tem esse design também, né Tem essa armadura Tem essa boca nesse estilo Não gostei tanto não Mas ok Aqui a gente tem o Senhor Sinistro, né Um dos maiores vilões ali do mundo Dos mutantes Dos X-Men Todos os designs impecáveis Gostei muito Ó O que eu mais gostei aqui Foi esse aqui Foi o segundo aqui Né Esse cabelo grande Remete muito ao personagem Nos quadrinhos Nas animações Então gostei bastante dele O resto, mano Tá perfeito O traje A joia aqui A barbinha que ele tem Os olhos Incrível Inclusive eu acho que O Senhor Sinistro Vai ser o primeiro grande vilão Que os mutantes No MCU, né Quando eles vêm aparecer Depois de Guerras Secretas Vão enfrentar E aqui a gente tem Alguns designers Do fanático, né O Ruger Nautil Imparável Cara, tá bem da hora O design Porém Tem uns aqui Que parece que Quer ver? Olha esse grande aqui O design do traje Do corpo Brutamonte Tá perfeito o design Porém essa cabeça dele Parece que pegaram Pum Dei uma amassadinha No capacete dele Não sei O design do capacete Tá legal Porém O formato do capacete Parece que a cabeça dele Realmente foi amassada Tá meio estranho Mas o corpo como um todo É o fanático O imparável Tá incrível Gostei Então mas Não sei daqui Talvez eu preferi o 9 Talvez O 9 O 9 Porém vermelho Saca? Mais ou menos Porque ficou muito estranho Essa cabecinha dele Achatada Não gostei tanto Ó Aqui a gente tem o Blob Falando mais de vilões E o Blob Que ficou muito famoso Por aparecer na animação X-Men Evolution Fazendo parte da Irmandade de Mutantes Blob que tem super força Ó o design dele aí Ó Super força Super resistência Cara Eu gostaria de ver um Blob Com esse moicanozinho aqui Gostei hein Aqui tá aparecendo Mucha Lucha Lembra? É o Blob dos quadrinhos Aqui a gente tem mais um vilão Que também fez parte Da Irmandade de Mutantes Que é o Groxo Que tem aparências ali Com um sapo Tem aquela língua dele Que vai longe pra caramba Ó O design tá bem legal Gostei cara Gostei do design dele Assustador E nojento É isso que a gente tem que ver No Groxo Acho que Cara Acho que o design do Groxo Tá perfeito Acho que eu nunca pensei Em alguém fazer um design Tão incrível assim Pra esse personagem Que nos quadrinhos É um personagem bem secundário Mas ganhou bastante destaque aí Na animação X-Men Evolution Você acha que esses trajes aqui Podem ser incorporados Ali no live action Realmente pra aparecer Em um filme futuro Dos mutantes Dentro da Marvel O que você acha Eu gostei de todos Comenta aqui cara Cada um desses trajes O que você achou Manda aí pra gente Se inscreve aqui no canal também Confere se você tá inscrito Que as vezes o YouTube Tira sua inscrição Deixa o like também Tá saindo vídeo todos os dias Aqui no canal pra vocês Valeu